Mais uma semana nessa pandemia, mais um Diário da Mãe do Missionário, as coisas estão mais ou menos, tenho novidades. Essa semana eu conversei com meu filho duas vezes na semana, eu tinha ficado, acho que três dias sem falar com ele, o número que eu tenho dele eu ligava e só chamava, ou a pessoa desligava na minha cara, eu falei, gente, o que esse menino tá fazendo? Ora com a minha cara, será? E aí eu descobri, quando eu consegui falar com ele, ele me mandou um SMS falando que ele não ia mais usar aquele número, e me passou um número que ele ia começar a usar, só que eu não vi o SMS, porque eu recebi outros SMS e aí o dele ficou perdido. E ele explicou porque o telefone que ele tava usando, ele trouxe da área antiga, que era Parque das Nações, aí como ele mudou de área, ele devolveu o celular da área Parque das Nações e pegou o celular que pertence à atual área que ele está, que é Beira Rio. Eu não conseguia falar com ele porque o número que eu ligo provavelmente tá com outro LDI, que ele não conhece, óbvio, desligava. Eu conversei com ele sobre como foi a semana dele, aí é sempre aquela mesma coisa, fala que nada mudou, eles continuam dentro de casa, continuam na quarentena, mas na terça-feira eles foram no escritório pra receber o treinamento para usar os smartphones. E aí ele falou pra mim, mãe, os smartphones estão pra chegar na sexta-feira, então a partir daí a gente vai começar a receber gradualmente e com isso vai melhorar esse período de quarentena, porque eles não vão ficar, assim, tão entediados quanto eles têm ficado, porque com o smartphone eles terão a oportunidade de trabalhar, pro estretismo, reativação, várias coisas que dá pra fazer com o smartphone. Então ele tá bem animado e na sexta-feira ele comentou que ia chegar no escritório. Eu imagino que vai acontecer o seguinte, ou eles vão esperar toda a missão ser treinada pra entregar os smartphones pra todos de uma vez, ou eles vão entregando gradativamente. Pelo que ele me disse, esse treinamento com smartphones é um treinamento online, eles foram pro escritório em grupo de seis, né, três duplas, e aí eles assistiram vários vídeos dos líderes da primeira presidência orientando como que vai ser esse uso dos smartphones. E aí ele tava um pouquinho mais animado. Eu falei com ele duas vezes na semana e depois, na segunda vez que eu falei com ele na semana, ele informou, confirmou que já chegou os smartphones lá na missão, porém eles ainda não tinham recebido. E a gente conversou ontem, e foi bem legal que a gente conversou várias coisas a respeito da vida pessoal dele, os planos que ele tem pra quando voltar da missão, os planos de vida pessoal, os planos, assim, que ele pensa em fazer faculdade. Ele falou que tinha algumas dúvidas em relação a isso, a área profissional, e ele tá começando a ver com mais clareza o que ele quer fazer no futuro. Foi legal que a gente conversou também a respeito da vida pessoal dele, em relação aos planos pro futuro que ele falou. Que ele quer constituir família, ele quer conhecer uma pessoa que tenha os mesmos objetivos que ele. Claro que nós da família já, assim, eu posso dizer que a gente já tem uma pessoa em mente, que a gente gostaria muito que fosse a eleita dele, mas como ele tá na missão, ele falou uma coisa muito interessante. Ele tá tão focado na missão que ele não consegue pensar nisso agora, no sentido de que, assim, ah, eu vou voltar da missão, vou namorar com essa pessoa, vou me casar com essa pessoa. Assim ele não consegue pensar. Ele consegue fazer planos do seguinte, ele sabe que ele quer constituir família, ele sabe que ele quer se casar e tudo, mas ele não pensa nisso, assim, tão rapidamente. Ele pensa agora, nesse momento. Ele só consegue focar na missão, ele ainda tem muita preocupação de melhorar como missionário. Ele ainda começa a refletir, agora nessa pandemia que eles têm mais tempo, onde que ele poderia ter melhorado, coisas que ele pode aprimorar mais pra frente, coisas que ele acha que poderia ter feito melhor no passado. Ele pretende fazer, né, reajustar essas coisas no futuro. Então foi legal, a gente conversou bastante tempo, foi bem divertido, ele conversou com toda a família, ele conversou com a minha mãe também. Então a semana, assim, na medida do possível. Não, a gente não fica tão alegre, tão animada, eu tô até meio desanimadinha. Eu ainda tô doente e tento, na medida do possível, me cuidar, ficar bem. E essa situação de isolamento, ela deixa a gente, assim, meio que pra baixo, né, meio que stand-by. Mas eu fico tranquila em saber que ele tá bem, a saúde dele tá bem, não tá saindo de casa, então, assim, ele não tá correndo risco. E se precisar de sair de casa, vai ser só pra comprar alimento e aquela coisa, assim, de voltar rápido. Eu falo pra ele tomar todos os cuidados e ele sempre escuta. Eu espero que, na prática, ele realmente consiga tomar todos os cuidados. E eu tô louca que ele receba os smartphones pra eu começar a, pelo menos, receber fotos dele. Pra, pelo menos, quem sabe, fazer chamada de vídeo. E é isso, o Diário da Mãe do Missionário, durante a quarentena, está sendo assim. Eu vou ver se eu lembro, a próxima vez que a gente falar pro telefone, vou ver se eu consigo me lembrar de colocar a câmera no tripé e gravar um pouco de como é as nossas conversas. Vou ver se eu lembro, não prometo. Mas é isso. Então esse foi mais um Diário da Mãe do Missionário. Eu espero que vocês estejam gostando. Eu estou me esforçando muito pra manter o Diário da Mãe do Missionário aqui pra vocês. Eu sinto que, no futuro, eu quero olhar pra isso e falar Caramba, olha só por tudo que a gente passou. Mas é isso. Um grande super beijo. Espero que vocês que têm missionários na missão também estejam bem e estejam conseguindo fortalecê-los e serem fortalecidos por eles. Um grande super beijo e até a próxima. Tchau!